Conheça hoje Leila Zerog, mais uma grande personalidade argelina. Leila Zerog é uma argelina nascida em 1956, advogada, especialista jurídica em direitos e administração de justiça humana. Foi membro do grupo de trabalho de detenção arbitrária ao Conselho dos Direitos Humanos da ONU. Ela atuou como membro especialista de vários grupos de trabalho e comitês da Comissão de Direitos Humanos. Se estabeleceu como importante jurista nas Nações Unidas. 13 de julho de 2012, ela foi nomeada representante especialista do secretário-geral da ONU para a situação das crianças em conflitos armados e mais recentemente foi nomeada pela ONU, chefe da Missão de Paz na República Democrática do Congo.